Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas na Via Chico Mendes. Você vai acompanhar agora todo o trabalho da equipe do repórter Marilson Maia. Registrando mais um acidente em nossa capital. Eu quero as imagens do Monitor Royals. Imagens. Divaldo, a noite de sábado começou com o registro de alguns acidentes em Rio Branco. Um deles aconteceu exatamente aqui na Via Chico Mendes, próximo à entrada do antigo aeroporto. Com uma colisão entre duas motocicletas. Essa CG, essa CG, fã que você está vendo nesse momento. Uma CG que estava sendo pilotada, estava sendo conduzida por uma das vítimas que está dentro da viatura do SAMU. Já foi atendida. A gente percebe que no local há muito vazamento de combustível, vazamento de gasolina. Ele estaria trafegando sentido centro da cidade ao bairro, segundo informações de populares. Quando acabou colidindo com aquela outra motocicleta cargueira que estaria saindo dessa rua paralela. Segundo informações, não deu tempo para absolutamente nada, se não colidir com a segunda motocicleta. Você vê aí a motocicleta no local aqui, aguardando aí todos os processos, o procedimento de praxe da polícia de trânsito. A Ciatran trata-se de uma outra CG, MZV 2676, que estava sendo conduzida por aquele senhor que está logo ao lado. É uma cargueira. Ele estaria saindo dessa rua paralela quando foi surpreendido pelo outro motoqueiro que estaria trafegando do centro da cidade, sentido Vila Agra. Vou tentar conversar com ele aqui, com um pouco de calma. O senhor se enxergou a se machucar, senhor? Machucou só a mão e o pé um pouco. Como é que foi isso aí? Eu vinha saindo aqui dessa rua e o rapaz vinha numa boa distância, só que ele vinha em alta velocidade, vinha duas motos emparelhadas e um me cortou pela esquerda e pela direita e ele foi cortar pela esquerda. Eu ia cruzando para fazer o retorno aqui. Quando eu só vi foi a porrada e... O senhor já estava no meio da pista, já no meio da via, já para entrar no retorno. Eu estava aqui no lugar e é onde a moto virou já. Davi Chico Mendes, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.